oi turma que é o professor eu vou quero deixar com vocês alguns de vocês me perguntaram sobre fontes de informação alternativa sobre as bases da pintura então eu vou deixar com vocês aqui vou mostrar o que eu tenho que eu considero bem importante esse livro aqui o grande livro de la pintura ao olho o mais importante não é o título mas sim esse nome aqui josé paramon esse é um dos dos escritores autores sobre livros de base de pintura qualquer livro que tiver esse nome aqui como autor vocês podem comprar ou podem consultar que são muito preciosos então esse é um dos livros o outro que é muito parecido as bases de la pintura ao olho também o importante é ver esse nome aqui são livros de fundamentos em relação a técnicas mais genéricas são simples mas são muito importantes na mesma linha a gente tem a coleção desenho e pintura da editora globo um é muito simples é muito fácil de encontrar esse livro em cebos virtuais hoje em dia esse aqui é o pintura óleo 2 mas tem toda a coleção tem um uma série que se chama a arte de ver que eu acho muito legal também sobre educação do olhar então são livros de conteúdo básico mas estão os do josé paramon estão em espanhol alguns estão em português dá pra achar em português também esses aqui uma leitura fácil dinâmica e o conteúdo é muito bom também dos livros gringos eu gosto muito do livro do do james garmin chama color and light esse é um livro também de conteúdo mais genérico e fala sobre os fundamentos da luz e da cor esse aqui a gente encontra na amazon e por último um livro que eu já tinha comentado com vocês que é o ala prima do richard me tudo que eu sei sobre pintura e é um livro que provavelmente vocês não encontram em sites de venda como amazon acho que só no site do próprio artista richard me esse é um livro importantíssimo é muito obrigatório já é um livro de conteúdo um pouco mais técnico mais avançado mas muito importante valeu então essas são as minhas dicas de leitura de informação complementar para o nosso curso até mais